Existem vários tipos de hemoglobinopatias, mas as mais discutidas são a anemia falciforme, a doença da hemoglobina SC, a doença da hemoglobina C e também as talassemias. A hemoglobinopatia C, ou a doença da hemoglobina C, é uma doença de origem genética, como as outras hemoglobinopatias, ela tem um padrão de herança autossômico recessivo, e caracteriza-se pela formação da hemoglobina variante C. E, Larissa, como seria essa hemoglobina C? Qual é a diferença entre a hemoglobina C e a hemoglobina A normal? A hemoglobina C é uma variante da hemoglobina A, como a gente vem conversando, e é formada devido à substituição de um aminoácido na posição 6 da globina, o ácido glutâmico é substituído pela lisina. Lembrando que essa alteração ocorre na síntese da cadeia de globina beta, não da alfa. Pessoal, essa alteração ocorre na síntese da cadeia beta. E o gene responsável pela síntese da cadeia beta fica no cromossomo 11. É uma alteração no cromossomo 11 específico para a produção da cadeia beta que gera essa hemoglobina C. Claro, é a mutação associada à substituição do ácido glutâmico pela lisina. E aí E aí E aí E aí E aí